Eu acho que São Paulo, ideal para mim, é uma cidade mais igualitária ainda. Eu acho que a cidade melhorou nos últimos anos. Eu amo essa cidade e eu acho que ela tinha que continuar nesse caminho. Nesse caminho onde as pessoas todas têm acesso, onde todas as pessoas têm que ser respeitadas nas suas escolhas, no seu modo de vida, no seu local de trabalho, no seu local de lazer. É o que eu espero também para São Paulo. A gente assiste isso tudo dia, essa desigualdade social. Tem coisa que acontece muito longe da órbita do nosso ambígio, né? Nas periferias. E isso não atinge a minha vida? Eu não vou ter uma cidade melhor para mim, para os meus filhos, para a minha família, se todos não estiverem melhores. Então, assim, eu não quero para mim, eu quero para a cidade. A periferia, as minorias, as pessoas que estão sendo oprimidas. E é isso que a gente espera mesmo. Você esteja lá representando, você é o nosso fio de esperança. É como ela falou, a gente espera. Eu quero um mundo melhor, né? Eu quero um país melhor. Então, a gente sente que tem como a gente progredir. E aí vem uma eleição que o Dória ganha em primeiro turno, a gente retrocedeu. Aí, quando a Samia foi eleita, a gente se agarrou naquele fio de esperança, sabe? Porque, pô, a gente está sendo representado lá. A esquerda está lá. Apesar de terem deixado o nosso espaço, a gente está lá. E aí, vem lá, a gente está lá.